E hoje posso ver o quanto me importou Toda dificuldade que presenciei Lembrando de quando o tempo se fechou Conquistas me trouxeram onde eu cheguei só Tenta ver o que eu vi, mas nunca vai saber o que vivi Pra chegar até aqui, eu percorri caminhos que me arrependi É uma ida sem volta, é uma trilha sem rumo Damos luz às ideias e acabamos morrendo no escuro Tenta ver o que eu vi, mas nunca vai saber o que vivi Pra chegar até aqui, eu percorri caminhos que me arrependi É uma ida sem volta, é uma trilha sem rumo Damos luz às ideias e acabamos morrendo no escuro Somos o fruto da geração do esquecimento Largados no vento cada um por si Somos cobaias de um experimento do adormecimento Da lírica, o hip hop existe aqui A cidade é um organismo vivo, não confunda-se O sistema vai buscar teu mal, não iluda-se Eu sou só um pseudo-anarquista visionário Que veio mudar o país na base do caique e acostume-se Eu sou ridante, sou só um comediante Um traficante de informação ilícita Em um instante eu torno relevante o que você achou irrelevante Desde o início de uma forma explicita Para de implicar, vim pra explicar A diferença é entre homens e meninos Alguns levam o rap como o trabalho Trampam só pra ter salário Enquanto eu tô seguindo o meu destino Se não acredita no meu time, então não torce Se não tá pronto pro preju, então não mostra Se não cola pra minha banca, então não force Se não tá pronto pra morder, então não rosa A carreira que nós escolhemos Nunca foi a mais fácil do mundo E teu erro foi achar que nós somos jovens demais Pra tentar mudar o mundo Rap, hip hop, classic igual o de estoque Bate, pique, rock, deixe os like em choque Põe em cheque os lock Raro tipo Hitchcock, cada letra um headshot Tão puxando fuck opps, na skin nem caps lock Marque o enchoque, contra bad bot E pê se pede break, rap é arm e lock A cada mic check, arma é um make sock É a la black block, pega o notepad, faz o z-glock O rap é uma arma que salva da mira Do mundo que inspira você a cair A letra é bala que quando atira Dispara a coragem pro novo surgir Mais normal são raps que passam e não ficam Difícil mesmo raps que edificam Raps que é que ficam, a esse nesse rincão Os vestes tipo rincão, mensagem letra cincão E eu espero que agora vocês sintam Que contrário do que pensam Rap não é uma benção, é bem mais maldição Entendi a visão, meditação Os que encaram a missão A chama do sonho te chama pra vida Te peguei e caí que é inacreditável Então incendeia o teu sonho, irmão Que essa porra é inflamável Tenta ver o que eu vi, mas nunca vai saber o que vive Pra chegar até aqui Eu percorri caminhos que me arrependi É uma ida sem volta É uma trilha sem um muro Damos luz às ideias e acabamos morrendo no escuro Tenta ver o que eu vi, mas nunca vai saber o que vive Pra chegar até aqui Eu percorri caminhos que me arrependi É uma ida sem volta É uma trilha sem um muro Damos luz às ideias e acabamos morrendo no escuro Ei você aí, tá com inveja das coisas que eu consegui Tudo fazendo frio, olha o sul aqui se eu pego Antes do sul no mapa não existia um oceano de ego Cê sabe muito bem do que eu falo Essa é a cena que todos amamos Eu combati o vírus do meu próprio estado Pessoas vendem nesse mercado Chame de poareta ramos Falou que não curte meu som Mas no meu ar cê não veleja Os tubarões que me criaram Não aceitam frustração e inveja Não escutaram da Guedes e muito menos cachola Disunião mágica, mamá, você cai no truco É a mesma disunião causada pela nova escola Quem vê de escrever seu som faz um texto no Facebook É, ué, eu errei o tempo do beat? Ah não, é o refrão Tenta ver o que eu vi, mas nunca vai saber o que vive Pra chegar até aqui Eu percorri caminhos que me arrependi É uma ida sem volta É uma trilha sem rumo Damos luz às ideias E acabamos morrendo no escuro Tenta ver o que eu vi, mas nunca vai saber o que vive Pra chegar até aqui Eu percorri caminhos que me arrependi É uma ida sem volta É uma trilha sem rumo Damos luz às ideias E acabamos morrendo no escuro Bendita é o fruto do nosso rap Nicolás Valter, Made in Oz, Conexão Salve DJ Kaique, tudo é nosso irmão Legenda por E aí E aí